Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu e eu e mais eu aqui no menu cara, depois da nova atualização que teve de 34 GB que passou a noite toda rodando. Eu tô aqui atualizando, o outro console que hostei o server ainda tá pra atualizar galera, então tá meio complicado. Eu espero que consiga atualizar ainda hoje galera, porque tá com 67% ainda. Então eu preciso tá melhorando isso daí tá, na minha internet pra... Mano, puta, falar pra vocês, ficar sem o server fica complicado. Mas vamos lá, o que mudou na 755? Mudou o sistema do menu galera. Aqui pra você tá mudando pro Primitive Plus ou também tá mudando pro normal, que no caso o meu é o normal. Eu não jogo tanto no Primitive Plus, tá? Então, você tem aqui a opção juntar-se ao Ark que não mudou nada. Se você colocar aqui ó, não muda nada, mesma situação de escolher o server, tá? Host Solo galera, é aqui que eu queria falar pra vocês. Algumas modificações foram feitas aqui, mas nenhuma assim tão significante. O que eu achei mais interessante foi o sistema aqui ó galera, deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não, é aqui ó, no Advanced. Advanced galera, mudou algumas coisas aqui ó, no sistema de prevenir doença, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui ó, você não... Ó, se eu habilitar essa parte aqui, não tem doença do pântalo. Se você colocar aqui, a doença do pântalo também tem, mas ela não é permanente, tá? Ela fica de boa, tá? É Offline Protection, você vai colocar aqui. E tem o Offline Ride Protection Logoff. Quer dizer, tem um período de tempo. Eu coloco aqui por exemplo, vou por aqui ó, 600. No caso seria 600 minutos, mais ou menos, 600 minutos ou 600 mil segundos, alguma coisa assim. Eu não sei como que eles contam esse tempo. Mas isso daqui é tipo assim, você ficou Offline e até contar todo esse tempo você não pode ser raidado. Mas depois que zerou, velho, aí já era. Mas eu prefiro deixar aqui, ó, Offline Protection, tá? Onde não vai ter problema. Aí você fica protegido, tá? Vamos nos engramos. Engramos, galera, aqui ó, continua a mesma coisa, tá? O sistema aqui pra você tá liberando, tá? Eu achei bem bacana. O que que veio de novo, metralha? Eu acho que o que que veio de novo foi só do Tectir. Que não veio a granada. Deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui pra baixo aqui no último, só pra ver o que que veio de diferente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, veio algumas coisas aqui no caso. Ó, a privada, tá? Tranquilizante. Spirit Bolt, que no caso é aquela lança tranquilizante. A lancha e outros itens aqui que eu vou tá mostrando pra vocês como funciona cada um em vídeo, tá? Então fica atento com o canal do Team Metralha. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metralha. Tamo junto, é nóis!